Seja bem vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, Otávio Henrique vai ensinar a fazer um porta-joia com caixa de MDF. Ele fez para sua mamãe, para o dia das mães. Oi pessoal, hoje vamos vender uma caixa de... De madeira, né? É, de madeira. Que é um porta-joia, né? É, que é um porta-joia para nos pintar. Vou fazer para dar presente para a mamãe. Deixe seu joinha, né? Inscreva-se no canal. E agora eu vou assistir e me ajuda aqui a tirar. Porque eu já pentei aí. Agora, vou dar na parte de dentro. Nossa, pessoal, tá bonito. Nossa, pessoal, tá bonito. Olha, pessoal, como tá ficando. Viu? Viu dentro? Agora vamos pintar. Vamos pintar toda a parte, né? Muito bem. Vamos pegar a pintada. Aí vai decorar a caixa, né? É, pessoal. É, minha assistente tá falando sério. Uma massinha de biscuit. Sim! Sim, 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 sim. Agora eu vou pegar mais tinta. Eu vou pintar a parede agora. E aí, eu vou pegar mais tinta. Oi, pessoal. Hoje eu vou fazer o presente pra minha mãe. Deixa que eu bato. Não, eu vou só estirar a massa e você vai fazer os matinhos, tá bom? É usando a escova de lavar roupa. Tira a mão. Escova de lavar roupa. Uau, a gente... Eu já pintei isso aqui. Já terminamos. E agora já secou. Agora vamos bater com a escova. E aí, eu vou pegar a cola. 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 E agora... E aí, eu vou pegar a cola. E aí, eu vou pegar a cola. E aí, eu vou pegar a cola. Isso. Coloca a cola. Coloca a cola assistente. Assistente e coloca a cola, né? Você vai colocar aí. Ela é em pézinha. Pronto, colou. Corta mais. Agora é os cactos, né? Agora, olha. Os cactos. Ficou bonito, pessoal. Olha como ficou lindo. Pronto, coloca aí. Cola de lado. Vou colocar. Coloca mais. Aqui atrás, né? E outro. Nossa, pessoal! Tá ficando bonito! Deixa eu colocar lá pra eu colocar assim. Fazer aqui pra o marco, a régua. Ligou? Ligou a câmera? Sim, tá gravando. Você vai fazer os instintos. E os cactos. E os cactos. E os cactos. E cactos. Olha, olha. Olha, olha, olha como ficou lindo a caixa. Olha como ficou lindo. É o porta joia. É o porta joia. Pra quem? Pra minha mãe. Ah! É pra guardar os anéis dela. E as correntes. Feliz dia das mães, pessoal. É. Que Deus abençoe você. É. Diga pra sua mamãe. Diga que eu te amo, mamãe. Olha como ficou bonito. Dancinha da vitória. Vamos todos dançar. Pessoal, vamos todos dançar. Vamos todos dançar. Vamos todos. Fácil. Calma. É. Tem que fazer. Foi esse lado aqui. Isso. Assim. As pontinhas. Pra cima. Só um pontinho. assim e botar pra cima. Isso. Deixa eu botar o pessoal ver você fazendo. Parabéns. Que lindo. Assim mesmo. Assistente, faço aqui. Não, sabe? Mostra pro pessoal o que você fez. Tá lindo. Tá conseguindo. Muito bem. É assim mesmo. Vou mostrar o pessoal a mãozinha. Olha. É um cacto, né, menina? É aqui. Se encostar nele, dói. É. Tem espinho. É. Tem muito espinho nele. Mas ele é muito lindo. É. Esse aqui tá muito lindo. Esse aqui tá furando o meu dedo. Esse aqui tá furando. É só. É só um espinho de maçã. É só um espinho de maçã, pessoal. Não precisa ficar com medo. É. Aí vai deixar secar, né? Aí, que durece. Só que a caixinha já está pronta. Já secou o pessoal. Nossa pessoa é bonita. E aí, que a caixinha já está pronta. Essa coisa é só. Estou escritando.